Então você quer saber seu erro, né? Explica Como se você não soubesse, né? Deixa que eu te conto então, vai Seu erro foi achar que você era importante demais na minha vida Que sem você eu beberia, choraria, penaria, arrastaria O seu erro foi achar que seu beijo e sua cama me seguraria Eu admiro a sua autoestima, pra rever a minha pele E não é só sua pele que serve Alvorada Furia, 2023 DJ Caleb Você acha que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimentos, o meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir, acabou a cama pra eu cair E cari por mim, pedeu por mim, chorou por mim, pegou por mim Você achou que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimentos, o meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir, acabou a cama pra eu cair E caiu por mim, pegou por mim, pegou por mim, pegou por mim Você acha que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimentos, o meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir, acabou a cama pra eu cair E caiu por mim, pegou por mim, pegou por mim, pegou por mim Você acha que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimentos, o meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir, acabou a cama pra eu cair E caiu por mim, pegou por mim, pegou por mim, pegou por mim Passou por mim Esse foi o seu beijo Alô, São Paulo! Alvorada Fulinha, 2023 Jurei pro garçom DJ Caleb A ela eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Também abre precedente A mentira é esse celular da minha frente Quando eu jurei Quando eu jurei, tava sem corão na mente Vem, vem, vem! É o Albonaga Cante a saudade de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Parceiro, não tem jeito, né? Quando a gente faz promessa Bebeu! De cara cheia Se beber, já faça do seu lugar Só que é o seguinte Mas quem abre uma lata Alvorada Fulinha Alvorada Fulinha 2023 Música 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 Alô, tranqueira Música Alerta de golpe Mão te pegou e já tá chamando de amor Alvorada Fulinha 2023 DJ Caleb Música Ele vai te iludir E você vai gostar Ele é ruim de mexer Mas eu vou te beijar Ou melhor, pior, tipo de gente Pra se apaixonar Música Se usa chapéu e pó Tem beijar mordendo Passa aonde desses moreno Corpo tatuado E uma pegada com talento Passa aonde desses moreno Se usa chapéu e pó Tem beijar mordendo Passa aonde desses moreno Corpo tatuado E uma pegada com talento Passa aonde desses moreno É o pior que tá tendo É o pior que tá tendo Um dia de prazer Pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo É o pior que tá tendo Um dia de prazer Pra ser de sofrimento Ele vai te iludir E você vai gostar Ele é ruim de mexer Mas eu vou te beijar O melhor, pior, tipo de gente Pra se apaixonar Música Se usa chapéu e pó Tem beijar mordendo Passa aonde desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses morenos Se usa chapéu e bota e beija morrendo Passa longe desses morenos Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses morenos É o pior que tá tendo Alvorada Folia Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo É o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ó, não dá pra ser apaixonado por esse moreno aí não Só dá trabalho pra gente Um dia de prazer pra ser de sofrimento VH e Alexandre O Guilherme, Vivo Lice Também Martelo batido Com tudo indefinido Sua mala tava cheia assim Pra matar essa saudade aqui Culpa do destino Alvorada Folia 2023 DJ Caleb Só de pensar que a TV não vai mais assistir a gente Eu fico doente A solidão já deu ideia que na minha vida Você vai ser a ausência mais presente O Guilherme, Vivo Lice Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Tchau Tchau Fuga e guinete, senhoras e senhores Vai para o Luganhã Simbora desse loop de emoções Só de pensar que a TV não vai mais assistir a gente Eu fico doente A solidão já deu ideia que na minha vida Você vai ser a ausência mais presente Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, que é você aqui de volta Chora, bebe, que é você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, que é você aqui de volta Alvorada Furinha Alvorada Furinha 2023 Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, que é você aqui de volta Chora, bebe, que é você aqui de volta Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Alvorada Furinha 2023 DJ Caleb Alguns eu pensei que eram pra ver Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas Nenhum fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter E esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase amor Você vai esquecer o quase amor Alvorada Polia Alvorada Polia 2023 Por esse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando doce ideias de peito Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se vai só um pouco menos E ver quem eu nem cheguei a ter E esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O paz e amor Já é puxado Tenta esquecer O paz e amor Olha só a situação Desse sujeito Esse pé na bunda Tá fazendo efeito Camisa botuada Pra baixo do peito Na mão Alvorada Volia Dois mil e vinte e três Eita boca equivocada DJ Caleb Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama Emocionada Com ela foi amor Na primeira deitada Sabe aquela sentada Que foi só uma vez Que causa mais estrago Do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada Que foi só uma vez Que causa mais estrago Do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Jorge Henrique Rodrigo E Guilherme Beno Ai, 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 ai Alvorada Volia Alvorada Volia Dois mil e vinte e três Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama Emocionada Com ela foi amor Na primeira deitada Sabe aquela sentada Que foi só uma vez Que causa mais estrago Do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada Que foi só uma vez Que causa mais estrago Do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada Que foi só uma vez Que causa mais estrago Do que muita ex Pior do que sofrer por uma boca que já conheço É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Nenhuma Sabe aquela vez, nada que foi só uma vez Alvorada Fulinha DJ Caleb Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo o cuca E como nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto só responde aí Tu quer amor Ô putaria Vai me levar a sério Eu só quero essa assadinha Tu quer amor Ô putaria Vai me levar a sério Eu quero só uma assadinha Só 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 Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem, nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se rinde Comigo pra ver tu só responde aí 2023 Ô putaria, quer me levar a sério? Ou quer só uma sardinha? Tu quer amor? Ô putaria, vai me levar a sério? Só quer só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Só só, só sardinha Só só, só sardinha Mário Fernandes E o MC Pedrinho E o bate, 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 bate Dá um estroda Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar Incluso que nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Beber não tem como isso dá errado Imagine o cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Alvorada Polinha 2023 DJ Caleb Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou pra Tu falto o que pra eu conhecer Eu tô doido E tá na sua mão Só para a hora e o lugar Que a gente vai formar Se deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e safadeza Hoje eu sou todo seu princesa A todo seu Então vem Então vem Então vem Garanto que de zero a dez Você me dá cem Então vem Então vem Então vem Garanto que de zero a dez Você me dá cem Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou pra Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Eu não dou conta de olhar na sua boca Alvorada Polinha Alvorada Polinha Dois mil e vinte e três E nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Beber não tem como isso dar errado Imagina um cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou pra Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Eu não dou conta de olhar na sua boca E não querer me levar João Gomes em vestido Palmas faz barulho Chama livrada Agora sem esse olho embaçado de choro Eu vejo certo Os antes de você Tavam certos O cantão de briga Que eu comprei pra não deixar E mas eu não Minha noção passou onde Olhando de fora pra dentro Daquele relacionamento lixo Eu me pergunto Como é que eu amei isso Alvorada Folia Dois mil e vinte e três DJ Caleb Ah, que vergonha que eu tenho Buscava na mesa Nos contos de pinga De quando eu chorava E os caras via Ah, que vergonha que eu tenho De quem me seguia E via postando Textão de te amo Nas fotos de beijo de língua Por um momento Achei que eu morria Mas você foi a maior Livrada da minha vida Por um momento Achei que eu morria Mas você foi a maior Livrada da minha vida Foi livramento Foi livramento Muito livramento Agora sem esse olho Embaçado de choro Eu vejo certo Os antes de você Tavam certos O cantão de briga Que eu comprei Pra não deixar Firmar seu nome Minha noção passou Olhando de fora Pra dentro Daquele relacionamento Lixo Eu me pergunto Como é que eu amei isso Ainda bem que cê não voltou Quando eu falei Volta comigo Ah, que vergonha Que eu tenho Gustavo na mesa Dos tombos de pinga De quando eu chorava E os carabia Ah, que vergonha Que eu tenho De quem me seguia E via postando Textão de te amo Nas fotos de beijo de língua Alvorada folia Alvorada folia Alvorada folia Alvorada folia Mas cê foi a maior Livrada da minha vida Por um momento Achei que eu morria Mas cê foi a maior Livrada da minha vida Olhando de fora Pra dentro Daquele relacionamento Lixo Eu me pergunto Como é que eu amei Isso Faz barulho Brasileiro Assim, rapaz Apesar do clima frio Mas o brasileiro É quente de verdade Canudinha é o nome dela Alvorada Folia 2023 DJ Caleb Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pare E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Ana Cacela Ana Cacela Chama pra KBB Alegria demais Gustavo Lima Alvorada Folia Alvorada Folia 2023 2023 Língua passando em mim Oh, vontade de ser escarote Matar, só cede bem devagarinho Dando volta, nossa boca fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Convarde-se meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem Alvorada Furia, 2023 DJ Caleb 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Covarde-se meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Só pra fazer alguém sofrer Mas tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem Ela me sabe Alvorada Furia 2023 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta O nome dele é João Gomes Pegada de Vaquim 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Carrata que esvazia a madrugada vai virando o dia Eu nessa agonia só pensando em alguém Já nem pensa em mim De toda a dificuldade que eu já vi na minha vida Nível rádio que judia Alvorada Furia 2023 DJ Caleb Ai, ai, ai Cê me bateu sem nem griscar Ai, ai Foi minha culpa, meu erro, eu me deixo pagar Eu só lembro da briga dos carros do chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão Vá se negra, não Vá se negra, não Se juntou suas coisas e sumiu no mudão Não voltou mais, não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga dos carros do chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão Cê chorando com meu celular na sua mão Vá se negra, não Cê juntou suas coisas e sumiu no mudão Não voltou mais, não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Tá difícil, hein Alvorada Folia Alvorada Folia 2023 Ai, ai, ai Cê me bateu sem nem griscar Ai, ai, ai Foi minha culpa, meu erro, eu me deixo pagar Eu só lembro da briga dos carros do chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão Vá se negra, não Se juntou suas coisas e sumiu no mudão Não voltou mais, não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga dos carros do chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão Vá se negra, não Se juntou suas coisas e sumiu no mudão Não voltou mais, não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Só lembro da briga Só E de algumas outras coisas Você nem me superou e já tá namorando Tá, Mari Fernandes, essa conta não fecha Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir disfarçar que a pessoa que mata a sua fome Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Que cê queria tá beijando agora Sou eu, sou eu Que a paz não odeie sua cara Esse seu rolo vai durar até quando Você nem me superou e já tá namorando Você nem me superou e já tá namorando Matou Matou Ximenez e a Mari Fernandes Mx, cê nem me superou e já tá namorando Que loucura é essa Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir disfarçar que a pessoa que mata a sua fome Sou eu, sou eu Que cê queria tá beijando agora Sou eu, sou eu Que a paz não odeie sua cama adora Esse seu rolo vai durar até quando Cê nem me superou e já tá namorando Cê nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando Cê nem me superou e já tá namorando Cê nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando Você nem me superou e já tá namorando Esse seu rolo vai durar até quando Você nem me superou e já tá namorando Você nem me superou e já tá namorando Matheus Jimenez e Mari Fernandes Mari Fernandes, você não me superou Imagina a gente! Milionário! Traz uma barriga gordinha gelada aí Pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Alvorada Fulinha 2023 E primeiro eu, depois a gente tá no fim do mês DJ Caleb Não é luxo, é qualidade de vida Se nisso nós pega e já faz um estrago Imagina a gente milionário Se duro nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já ficamos louco, nós se cantamos bolso Imagina a gente milionário Traz uma barriga gordinha gelada aí Pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Primeiro eu! Primeiro eu, depois a tinta No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se nisso nós bebe e já faz um estrago Imagina a gente milionário Se duro nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nisso nós pede e já faz um estrago A Alvorada Folia A Alvorada Folia Dois mil e vinte e três Se duro nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nisso nós pede e já faz um estrago Se nisso nós pede e já faz um estrago Se nisso nós pede e já faz um estrago Imagina a gente milionário Se nisso nós pede e já faz um estrago Se nisso nós pede e já faz um estrago Com as cinquenta no gozo Imagina a gente milionário Vai, te dou três chances Te dou três baladas Após o mil Se pegar cem Não vai ter um que salvar É sexta-feira de noite Sabe Deus lá onde cê tá Eu nunca te pus goleira Segue aí na bagaceira Espero baixar poeira Só pra ver você voltar Olha só quem voltou Alvorada Fulinha 2023 DJ Caleb Eu nunca sei de escutar Que você pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone terror Só toca quem sabe Pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone terror Só toca quem sabe É sexta-feira de noite Sabe Deus lá onde cê tá Sabe Deus lá onde cê tá Eu nunca te pus goleira Segue aí na bagaceira Espero baixar poeira Só pra ver você voltar Olha só quem voltou Olha só quem voltou Sem amor pra morar Fala de novo Gostei de escutar Joga a mão Boa, 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 boa E você vira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone terror Só toca quem sabe Pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone terror A Alvorada Folia A Alvorada Folia 2023 A Alvorada Folia O hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone terror Só toca quem sabe Ah, meu Deus Parabéns, Fotalismo Muito obrigado Às vezes Tudo é questão De não fazer Mais questão Quantos não Eu tive que tirar Da minha boca Pra não arrancar Outras roupas A Alvorada Folia 2023 Enquanto você NINJ Kaleb Provavelmente Sem no ar Abaixando o banco Desabotuando Diz enquanto Sem futuro Caço na rua escura Você não merece Eu Merece o malandro Que eu vou minar Você gosta dos que mente Dos que engana Dos que transa E depois some tanta O vagabundo Que era só na sua cama Agora vai viver Pra vagabundinha Fica torcendo Pra uma boca cancelar E ter pressa na agenda Pra eu te pegar Você não merece Eu Você não merece Eu Você não merece Eu Você não merece Eu Você gostar dos que mente Dos que engana Dos que transa E depois some tanta O vagabundo Que era só na sua cama Agora vai viver Pra vagabundinha Fica torcendo Pra uma boca cancelar E ter pressa na agenda Pra eu te pegar Você não merece Eu Você não merece Eu Você não merece Eu Você não merece Eu Você não merece de falar de mim em público eu sou uma qualquer mas em off não é bem assim em cima da cama me beija, me ama do quarto pra fora despreza, divama Alvorada Folia 2023 DJ Caleb Tatuou meu nome na sua língua já que tu não tira ele da boca cê sempre tá descendo a língua em mim de uma bandeira ou de outra Tatuou meu nome na sua língua já que tu não tira ele da boca cê sempre tá descendo a língua em mim de uma bandeira ou de outra Vem Brasília! Bagunça aí em cima da cama me beija, me ama do quarto pra fora despreza, divama a mão que cê usa pra te dar prazer não é mesmo que cê quer pegar no rolê Tatuou meu nome na sua língua já que tu não tira ele da boca cê sempre tá descendo a língua em mim de uma bandeira ou de outra Tatuou meu nome já que tu não tira ele da boca cê sempre tá descendo a língua em mim de uma bandeira ou de outra Tatuou meu nome já que tu não tira ele da boca cê sempre tá descendo a língua em mim de uma bandeira ou de outra Tatuado meu nome Tatuado meu nome Vem Brasília Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos contos Cê começou a se preocupar O cadê a maluca perturbando Alvorada Furia 2023 DJ Caleb Um monte de mensagem em mim na sua tela É louca gritando seu nome no meio da rua São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem em mim na sua tela É louca gritando seu nome no meio da rua Vem você com o outro e flora pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Com vocês Simone Veneu A caixão Meneu A caixão A da castela É gostosa É amor que é a maior sós do Brasil Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos contos Cê começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A maluca perturbando A grudente incomodando Alvorada Furia Alvorada Furia Alvorada Furia A sua tela Eu vou cá gritando seu nome No meio da rua Eu vou ser com o outro implorar pra você largar dela São coisas que você Não vai ver nunca Ele não vai ver nunca Sim Não vai nada Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você Não vai ver nunca Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Vou ficar ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Alvorada Furia Dois mil e vinte e três DJ Caleb Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara E era o mala Do porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Valia nada Valia nada Só batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Eu não tô aqui Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Menos três maluco Na noite Menos um maluco Na noite Você é conhecida Por todo mundo Na rua Alvorada Alvorada Folia Dois mil e vinte e três DJ Caweb Dois mil e vinte e três Mas a gente terminou É bem aí que o jogo vira Por questão de respeito Ninguém quer pegar o ex da bonita Como eu vou ter privacidade Se você privacidade Das minhas maldades Do João até tarde Eu saio pra jogo E só voto no empate Como eu vou ter privacidade Se você privacidade Das minhas maldades Do João até tarde Eu saio pra jogo E só voto no empate Como eu vou ter privacidade Dá só um pouquinho de privacidade Pelo amor de Deus Você é conhecida Por todo mundo Alvorada Folia Alvorada Folia Dois mil e vinte e três Quem conhece É porque via do seu lado Seu namorado Mas a gente terminou E aí? É bem aí que o jogo vira Por questão de respeito Ninguém quer pegar o ex da bonita Joga a mão de bem Como eu vou ter privacidade Se você privacidade Das minhas maldades Do João até tarde Eu saio pra jogo E só voto no empate Como eu vou ter privacidade Se você privacidade Das minhas maldades Do João até tarde A nossa fortaleza Joga a mãozinha É que me cata junto Vem, vem Como eu vou ter privacidade Nas minhas maldades Do João até tarde Eu saio pra jogo E só voto no empate Como eu vou ter privacidade É isso que tu quer Termina com raiva Assim, sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre Não ia acabar Eu só tô insistindo Alvorada Eu vou perder amor demais Fulinha Mas se tu for embora Nem precisa olhar DJ Caleb Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva Assim, sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre Não ia acabar Eu só tô insistindo Porque te amo demais Mas se tu for embora Nem precisa olhar Alvorada, fulinha Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender Ninguém é inesquecível Quem gostou faz muito barulho, beleza? Sai do meio Sai do meio Cuida que hoje é pressão Cuida que hoje é pressão É viado e bagaceira A pára da pomada É revoada e bebedeira O paredal tocando Arrodillado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de danse Viado e de bandeira Me beijar pra ser amor Porque não tem limite Tem limite de farra no interior Cuida que hoje é pressão É viado e bagaceira É pára da pomada É revoada e bebedeira O paredal tocando Arrodillado de mulher Hoje eu amanheço O dia virando Viado e de bandeira Me beijar pra ser amor Não tem limite de farra no interior É viado e bagaceira A pára da pomada É revoada e bebedeira O paredal tocando Arrodillado de mulher Hoje eu amanheço O dia virando Viado e de bandeira Me beijar pra ser amor Porque aqui não tem limite Tem farra no interior Arrodillado de mulher Arrodillado de mulher Ela é licente É derrota Ela é gente pra nós das brancas É na pegada do gorixe Arrodillado de mulher Eu já perdi as copas Que aceito essas desculpas Pra na primeira chasse serra Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Alvorada folia Dois mil e vinte e três DJ Caleb Você vai passar Quando eu começar Vou botar pra fuder Nesse coração E nosso portato E bebebebebebebebe já É pro celular Porque só vai dar E só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração ter A metaleira do Zaqueu Eu já perdi as contas Que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser rar Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Você sentar E eu quero o Lian Você vai passar o ar Bota pra fuder nesse coração ter E se não suportar me beber, me beber, me beber já É o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração ter Olha as pegadas do Raquel Se me deixar só vai dar eu Eu vou pintar e bordar Eu vou pintar e bordar É pra se apaixonar Obrigado, gente Joga em cima aí, meu querido Joga em cima aí, meu querido Falha em cima aí, meu querido A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão A alvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Alvorada folia, dois mil e vinte e três DJ Caleb A liga do beijo de mel Tu me derrubou do cavalo A cama me levou pro céu Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu me derrubou do cavalo Tu me derrubou do cavalo A cama me levou pro céu Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto A mulher do lindo Laçou o braço do vaqueiro velho aqui, velho Vamos lá, meu querido é só pra você Vamos falar de amor assim, ó Assim, ó A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão A alvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Alvorada folia Será que é a folia? Dois mil e vinte e três Morena dos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo A cama me levou pro céu Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto A liga dos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo A cama me levou pro céu Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto Oh, minha, uma mal... E aí? Prendeu! Depois que tá no quarto já era Ela agarrou o vaqueiro e prendeu no seu quarto Tu tirou o raquino dessa vida louca e prendeu no seu quarto Alvorada Fulinha 2023 DJ Caleb Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Vê que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Toda sexta é assim Falo que não vou beber mais Precisa nem você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se tudo sempre acaba e é caída Volta, sem você tá foda Já fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Alvorada Fulinha Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Ô mulher Você gostava de ouro aqui Piquinho, Lulinha Piquinho, Lulinha Piquinho, Lulinha É diferente, não é o meu calendário Sem você, vou te dizer Sem você tá foda Volta, mulher Salva de palma, meu povo Piquinho, Lulinha Alvorada Fulinha Dois mil e vinte e três DJ Caleb Você vai ver Que a saudade do rapido é bem mais forte Cada lembrança que cê tem de uma dose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Eu tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pés e batejada Corre, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro Com outra chora Pra tuas amigas Tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade Foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro Com outra chora Pra tuas amigas Tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade Foi você que me perdeu Não tem mais eu Chama Alô, Jogos Guedes Alô, parceiro Fabio Testado Tamo junto Jogos de Perete e os iguais Oi Você vai ver A vida que soubeu Só pés e batejada Corre, vou gastar dinheiro Alvorada Folinha Alvorada Folinha 2023 Inter Kim Fica diretor Homążou Alvorada Folinha Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro Com outra chora Pra tuas amigas Tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade Foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro Com outra chora Pra suas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é toda Foi mais quanto do meu vaqueiro Com outra chora Pra suas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Alô meu compadre José Mário Prêmios do Vale, tamo junto irmão Manda aloção meu parceiro Pedro Feitosa Com o bravo das apostas Show! É diferente dos rivais Alô Júlio Maranhão Alô Júlio Maranhão Tamo junto Pode junto para a vida das frutas O homem é diferente dos rivais Não tem mais eu Não tem mais eu Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Nasfábio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Alvorada Folia Dois mil e vinte e três Vinte em Calab Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Alvorada Folia Alvorada Folia Dois mil e vinte e três Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Sofá retrátil Aberto no máximo Costina fechada e controle no encosto de braço Alvorada Folia Dois mil e vinte e três DJ Caleb Naquela folga assim Diego e Vitor Uma pera em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de bom Pra que que eu fui abrir o Insta Bati o olho na tela e embaçou minha vista Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa Hoje, Cléber Calma A Alvorada Folia A Alvorada Folia Uma pera em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta Bati o olho na tela e embaçou minha vista Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse